Olá, pessoal. Aqui ao lado da Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Uma boa notícia na área do fornecimento de tubos, de cilindros de oxigênio, principalmente para as prefeituras do interior de São Paulo, as pequenas cidades e os núcleos de atendimento de saúde que precisam dos cilindros. E agora temos uma boa notícia com mais cilindros que foram doados pelo setor privado e cilindros adquiridos pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar essa boa notícia, Patrícia. É isso mesmo, governador. Então, hoje, através do levantamento do Conselho de Secretários Municipais, o COSENS, nós levantamos 120 municípios em situação de emergência, com uma demanda de mais de 2.400 cilindros. Hoje, nós conseguimos ter a felicidade de anunciar, através de uma mobilização muito grande para o setor privado, uma série de secretarias de estado, 2.000 cilindros e 1.000 concentradores de oxigênio. Os primeiros já vão ser entregues hoje mesmo e os próximos, nos próximos dias, para salvar as vidas e atender esses municípios em situação de emergência. E vamos buscar a aquisição de mais de 500 cilindros para atender plenamente a necessidade atual dos municípios. E mais, uma nova usina de produção de oxigênio está sendo implementada em Ribeirão Preto, aqui no interior do estado de São Paulo, com patrocínio da Ambev, a quem dirigimos mais uma vez o nosso agradecimento. A todas as empresas privadas, Patrícia, que têm ajudado e confiado no governo de São Paulo no combate à pandemia.